A BC e a América definiram os preços dos ingressos que serão praticados no campeonato estadual que começa domingo. Arquibancadas R$ 20,00, cadeiras R$ 60,00 no estádio Frasqueirão e no estádio Machadão. Para muitos, esses valores podem parecer altos dentro de uma realidade salarial, dentro de uma realidade econômica e financeira do torcedor. Mas eu vejo diferente. O futebol é um esporte caríssimo e mesmo para a realidade do campeonato estadual, o custo que a BC e a América tem para a manutenção dos seus eventos, no caso do ABC, para a manutenção do estádio, estes custos são muito altos. E um dado interessante que o torcedor deve tomar conhecimento. A presença do estudante, do idoso, em uma bilheteria de um jogo comum de futebol, fora um clássico ABC e América, por exemplo, ela chega a 50%. No chamado jogo médio e grande, este percentual passa para 70%. Então, isto também deve ser levado em consideração na hora de se fazer uma análise em relação a preço de ingresso. Eu, sinceramente, acredito que R$ 20,00 para arquibancada, R$ 60,00 para cadeiras especiais, está de bom tamanho para o campeonato estadual. Agora, é preciso que os clubes também deem ao torcedor um conforto, segurança e, acima de tudo, um estádio limpo. E em condições mínimas para que ele possa, ao pagar o ingresso, assistir confortavelmente um jogo de futebol e, principalmente, deem a este torcedor times de qualidade. Obrigado.